Olá turma, como estão? Hoje iremos fazer uma revisão do primeiro bimestre. Vamos falar um pouquinho sobre estrutura geológica. Eu já expliquei para você que a estrutura é a base de qualquer local. Então a base do nosso território brasileiro é formada basicamente por bacias sedimentares, dobramentos antigos e crábitos. Escutos cristalinos ou macios antigos, compostos de rochas cristalinas, são estruturas bastante resistentes e rígidas. De idade geológica bem antigas, eras pré-cambrianas e paleozoica, mais ou menos 4 bilhões de anos. Origina os relevos planáuticos e as ruas depressões. A gente viu que esse tipo de relevo é muito desgastado por ser muito antigo e por isso muito rebaixado. Bacias sedimentares, mais recentes que os escudos, datam das eras paleozoica, mesozoica e cenozoica de mais ou menos 360 milhões de anos. Origina as planícies, planáutas sedimentares e depressões. Dobramentos modernos, áreas que sofreram grandes dobramentos no período terciário, era cenozoica, mais ou menos milhões de anos. Origina um relevo montanhoso, como as grandes cadeias de montanhas jovens, Alpe, Andes e Malaya. Os dobramentos modernos não existem no Brasil. Nós temos os dobramentos antigos. Então, a estrutura geológica do Brasil, escudo ou macios antigos, aproximadamente 36% do território. Exemplo aqui, o escudo guiano, norte do país. Bacias sedimentares, compõe aproximadamente 64% do território. Eu vou ter as grandes bacias e as pequenas bacias. Nas bacias sedimentares eu posso usar, por exemplo, os chamados combustíveis fósseis. Dobramentos modernos não existem no Brasil, como eu já falei para vocês. Classificação recente do nosso relevo. Jurandis Ross, a exemplo de Assis Absabe, também utiliza os processos de homofológico para elaborar sua classificação. Destaca três formas principais de relevos. Planaltos, planícies e depressões. Define planalto como sendo uma superfície regular, com altitude acima de 300 metros e produto de erosão. Planíciei, com a área plana formada pelo acúmulo recente de sedimentos. E depressão, com uma superfície entre 100 e 500 metros de altitude, com inclinação suave, mais plana, e o planalto é formada por processo de erosão. Então, ele fala que o planalto vai sofrer muito desgaste com a chuva, sol, vento. Isso vai fazendo com que ele se desgaste, vai se depositando nas partes mais baixas, que é repositando sedimentos, partículas de rocha, nas planícies. Então, aqui, ele classifica a nossa unidade de relevo como 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Assim, ele classifica a nossa unidade de relevo. Bacias hidrográficas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por isso, as bacias hidrográficas são as áreas de drenagem ou escoamento das águas pluviais, que vão abastecer os rios principais, seus afluentes ou tributários. O maior e mais volumoso rio do mundo, e também a maior e mais volumosa bacia hidrográfica, o rio Amazonas, fica no Brasil, embora não seja totalmente brasileiro. Então, essa bacia não é totalmente brasileira. Os rios brasileiros desembocam, terminam, em lagos, lagoas ou em outros rios, até que cedo ou tarde despejam suas águas no Oceano Atlântico, que é o oceano que banha aqui os nossos rios. Já a região hidrográfica é a principal unidade para a gestão das bacias. O Brasil apresenta 12 grandes regiões hidrográficas. A gente vai ver algumas dessas regiões. Como, por exemplo, aqui a Amazônia. A Amazônica, nós temos também aqui, uma que a gente sempre costuma estudar aí, a do São Francisco, que fala inclusive da transposição do rio São Francisco, entre outras. Vamos ver elas agora? Vamos rever elas. Bacia Amazônica A maior região hidrográfica brasileira está localizada na poção norte do território e tem como principal rio o Amazônia. Sua bacia compreende a área de outros sete países da América do Sul, mas o território ultramarino francês, a Guiana Francesa. Muitos de seus rios nascem do degelo, ocorrido em altas altitudes dos antes peruanos, sendo alimentados pelas intensas chuvas tropicais que se dão ao longo do seu curso. Vocês já aprenderam que os rios vão nascer na parte mais alta do relevo e vão correr para a parte mais baixa. Então, como está falando aqui, o rio Amazônia, uma parte dele vai nascer porque o degelo dos antes que fica no Peru, no Chile, mas só uma parte que fica no Peru também. Há pouco tempo, a construção da usina hidroelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, a fronte do rio Amazônia, foi alvo de vários protestos por grupos indígenas e ambientalistas. Por quê? Porque essa usina hidroelétrica acaba provocando um impacto muito grande nessas áreas, principalmente nas áreas dos indígenas. Aqui é só um exemplo da nossa bacia amazônica. Bacia São Francisco. A região hidrográfica do rio São Francisco percorre inicialmente uma parte no sentido sul-norte, posteriormente o oeste e leste. Nasce em Minas Gerais e vai até o Nordeste, onde faz uma curva e deságua no Oceano Atlântico. Trata-se do maior rio totalmente brasileiro, por conectar as regiões Nordeste e Sudeste. Muitos o denominam como o rio da integração nacional. A transposição de suas águas, um grande processo destinado a levar a água do rio por meio de canais artificiais até áreas do Nordeste, com isso buscando amenizar o problema da seca, acabou criando muitos debates, por vezes polêmicas, transposição do rio, já aconteceu uma grande parte da transposição, levando água para o sertão nordestino. Então aqui é só uma amostra do rio e da sua transposição também. Tocantins, Araguaia. A região hidrográfica do Tocantins, Araguaia, fica na região central do país. Além do rio Tocantins, as águas dessa região escoam pelo rio Araguaia. O rio Tocantins está situada por outra grande hidroelétrica de UHE Tucuruí. Usina hidroelétrica de Tucuruí. Aqui está a usina. Regiões hidrográficas do Paraná, Paraguai e Uruguai. A região hidrográfica do Paraná é a que apresenta maior potencial hidroelétrico, capacidade de produção de energia do país. Segundo, seu principal rio é o Paraná, o qual chega ao Atlântico depois de se juntar com o rio Paraguai, formando o estuário do Prata. No rio Paraná, na fronteira do Brasil e o Paraguai, fica uma das maiores usinas hidroelétricas do mundo, a usina pinacional de Itaipu. Sendo que o Brasil hoje pega e compra uma parte dessa energia utilizada do Paraguai para fornecer para o Brasil, porque o Paraguai não utiliza nem 30% dessa energia. O Pantanal-Mato-Grosser está localizado na região hidrográfica do Paraguai. O principal rio da região hidrográfica do Uruguai é o rio do mesmo nome. Ele define a fronteira entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. As bacias dos rios Paraguai, Uruguai e Paraná fazem parte da bacia platina, que se estende a porções da Bolívia, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Então, aqui estão esses principais rios e aqui formando a chamada bacia platina. Massa de ar é uma parcela extensa e espessa da atmosfera, com milhares de quilômetros de extensão, que apresentam características próprias de pressão, baixa a alta, temperatura, quente ou fria, e umidade, seca ou úmida, determinadas pela região no qual se origina. Devido às diferenças de pressão, as massas de ar que compõem a atmosfera estão em constante movimento. Então, nós vamos ver aqui as massas de ar que atingem o nosso país. Então, aqui as massas de ar que atingem o nosso país no verão. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, a massa de ar equatorial atlântica. Se era uma massa equatorial, era uma massa quente. Se a Atlântica vem do oceano, da água, é uma massa de ar quente e úmida. Então, o verão vai estar atingindo essa parte aqui do nosso país, o nordeste do nosso país, trazendo, por exemplo, calor, muito calor e umidade e chuva. Massa equatorial continental. Essa é uma exceção de massa continental que é úmida. Por que ela é continental, vem do continente e é úmida? Por causa da floresta amazônica. Então, ela vai trazer aqui, por exemplo, aqui no Distrito Federal, nessa época do verão, muito calor e chuva, né? Vai trazer uma quantidade de chuva, porque ela é úmida, embora seja continental. É a única continental que é úmida. Massa tropical continental. Se ela vem do trópico, ela é quente. Se ela é continental, ela é seca. Então, a massa que vai trazer aqui no verão, para essa parte aqui do nosso país, calor e pouca chuva. Massa tropical atlântica, né? Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é atlântica, ela é úmida. Também trazendo aqui calor para essa parte aqui do nosso país. E umidade também, é uma quantidade de chuva. No inverno, nós temos uma única massa que vai influenciar diretamente o nosso país, que é a massa polar atlântica. Então, essa massa, ela vai vir da região do Tiago, aqui da Argentina. Ela vai, por ser polar, ela vai ser fria e ela vai ser úmida. Vai ter uma certa umidade, embora ela vai passando por partes e acaba tornando seca. Ela vai trazer, por exemplo, o fenômeno chamado friagem aqui, com queda de temperatura na região norte aqui do Brasil. Vai trazer aqui nevascas e até neve para a região sul, uma queda muito grande aí de temperatura. Então, essa é uma das massas que vai mais influenciar o nosso país durante o inverno. Aqui a gente já falou dessas massas, dessas cinco grandes massas de ar que atingem o nosso país. Tipos de clima do Brasil. Então, nós vamos ter aqui o clima equatorial semiúmido, que vai pegar uma parte muito pequena do nosso país. O equatorial úmido, que vai pegar exatamente a parte da floresta amazônica. Equatorial por quê? Próximo à linha do Equador, né? Essa área, se você tem que ser bem quente, tem diversas quantidades de chuvas. Tropical semiárido. Aí eu tenho a questão do planalto da Bomborema, que eu já expliquei para vocês, que faz com que a umidade que vem aqui do oceano não consiga passar e torne essa parte aqui mais seca. Subtropical, que aí é um clima típico aqui do nosso país, que é aquele clima mais, que tem as quatro estações do ano bem definidas, né? Que eu vou ter aqui um clima mais suave, que está mais distante ali da linha do Equador. Tropical, que vai aprender grande parte aqui do nosso país. E tropical de altitude, que tem muito a ver aí com as áreas de maiores altitudes. Equatorial úmido, clima característico da região amazônica, com temperaturas elevadas a maior parte do ano. A chuva que ocorre muitas vezes são formadas pela própria evaporação vidas do rio de Garapés, da própria floresta. Equatorial semiúmido. Ocorre uma pequena porção setetranal da região norte, sendo semelhante ao clima equatorial úmido, porém com um período menos chuvoso, por isso semiúmido. Tropical semiúmido, caracterizado pela escassez e pela irregularidade na distribuição das chuvas, as quais se concentram em poucos meses, com índice em torno de 800 milímetros anuais, ou menos em certos casos. Estão muito secos, né? Tropical típico ou continental, é um tipo de clima comum, em grande parte da região central, apresenta verões bem quentes e chuvosos, invernos mais secos com leve queda na temperatura, é como se houvesse apenas duas estações do ano. É uma quente, chuvosa, uma seca e fria. Tropical de altitude, como o próprio nome sugere, é um clima tropical influenciado pela altitude dos locais onde ocorrem. Apresenta temperaturas mais baixas e invernos frios, mesmo situando-se na zona térmica tropical. Por quê? Por causa da altitude, a gente já viu isso também, esses fatores da altitude vão influenciar na temperatura. Subtropical. O clima subtropical ocorre principalmente nos estados da região sul do Brasil. Os invernos são virgurosos, com queda ocasional de neve em algumas regiões. Lembra lá da massa polar atlântica? Cerrando, os verões são quentes, o que leva a uma elevada variação na amplitude térmica no ano. Bem, turma, por hoje é só. Continue estudando. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.